Caramba, eu toco uma música da banda Kansas na cabeça Qual é a banda Kansas? A música do Supernatural Ah, eu não vejo Supernatural Dust in the Wind Tocava na língua Carry on my wayward sun Eles estavam em San Diego O pessoal entrou para o painel do Supernatural Eles começaram a tocar ao vivo Ninguém sabia que eles iam estar lá Carry on my wayward sun There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more Boa noite Gotham! Estamos de volta aqui no podcast que fala sobre o que mais importa que obviamente é o Batman E hoje a gente veio trazer um assunto polêmico que está nas discussões das internets desde BVS E para isso a gente juntou aqui a nossa equipe começando com Roberto II Batman bom é Batman que não mata Leonardo Vicente Bem-vindos ao Cidade Alerta Gotham City De volta aqui com a gente Paloma Barreta Olá, 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 tudo bem? E meu co-apresentador André Panceira Fala galera, tudo beleza? E este, o cara que matava formiga com uma lupa quando era criança Carlos Vazquez, oi JP Matava formiga e matava aula também Nossa senhora Meu Deus Para ficar desenhando Para ler gibi na faculdade Mas na faculdade ninguém vai para estudar Nossa, você falou a mesma coisa num outro podcast que a gente falou isso Para ver como eu aproveitei meus anos de faculdade Tanto que eu larguei a mim Tanto que eu estou desempregado faz um tempo A gente vai fazer uma discussão hoje aqui Um pouco polêmica aqui, Mamilos Sobre uma coisa que está sendo falada principalmente desde o lançamento de Batman v Superman É uma discussão que já existia Mas acho que com Batman v Superman ficou mais aquecida, né? Que é o seguinte O Batman, ele tem uma regra Que todo fã de quadrinhos conhece e tal Que é, ele não mata É a regra que ele sempre fala Ele não cansa de afirmar, fazer discurso sobre isso Só que aí de vez em quando a gente vê uma história Onde ele vai lá e mata E foda-se Ninguém fala nada E na história seguinte ele volta a falar Como se não matasse E no filme Batman v Superman Ele mata pra cacete Mata a rodo Mata a rodo Ele mata até a galera da transportadora, né? Que nem a gente falou lá no filme Tipo, gente que não está nem fazendo nada Podia ter matado E aí quando você vai entrar em qualquer discussão Sempre que você fala assim Porra, mas o Batman está matando Sempre tem alguém que fala Não, mas esse é o Batman dos novos tempos Ele não é mais bundão Agora ele acaba com o crime de vez Ele mata geral É, ele vem com aquele argumento Falando assim É, mas se o Batman matasse os inimigos Ele nunca mais sofreria nada das coisas Coringa fica escapando de novo E matando geral Então sempre tem essa discussão Acho que a gente pode começar Falando um pouco sobre o histórico De assassinato do Batman nos quadrinhos, né? Porque como eu falei agora há pouco Ele já matou nos quadrinhos, né? Apesar de supostamente ser a grande regra dele Assim, desde a primeira história a gente vê ele matando É, ele começou matando Ele tinha até uma arma no começo, né? É, então Nas primeiras histórias Assim, lá pela partida quinta, sexta história Sei lá Ele aparece às vezes com uma arma na mão Tipo na primeira página Na capa da revista Mas eu não lembro de nenhuma que ele use a arma mesmo Na história Vocês lembram de alguma, Vicente? Você que conhece bem Ele chega a disparar a arma Não lembro se ele mata alguém com a arma Mas ele chega a disparar sim Mas não dura quase nada realmente isso Acho que se durou um ano foi muito Era aquela coisa de herói de pulpe mesmo, né? Ele era o Sombra, basicamente É, ainda não tinha o modelo de super-herói, né? Uhum Eu tô aqui com a primeira história na mão Inclusive a edição que saiu aqui no Batman Chronicles Volume 1 da Panini Tem uma... tipo Na última página da história Ele pega o cara que tava por trás de todo crime Dá um soco na cara dele E ele cai num tanque de ácido e morre Tipo, bem toscão mesmo Ele dá um soco Aí na página do seguinte Ele caindo Aí ele cai E o outro cara que tá olhando Ele fala Ah, ele tá caindo no tanque de ácido Aí o Batman solta Um fim perfeito para sua laia Ou seja, ele tava... Tava cagando grandão, assim Não tava nem aí Acho que existem algumas histórias Pré-crise E bem... bem esporadicamente Não muitas vezes que ele vai... Sai matando a Rudo Mas as vezes que tipo, sei lá Ele... Quebra o pescoço de alguém Ou coisa do tipo Jogadores pela janela É, tô vendo aqui Na terceira, quarta história já Tem uma página que ele... Tipo, tem um capanga Olhando pela janela de um prédio O Batman pula no pescoço dele E quebra com um chute Tipo, o cara tá na janela Assim, você vê só um snap Ele morto na janela E foda-se Ele vai andando Mas assim... Isso a gente tá falando do Batman muito No começo Quando ele não tava formado, né Eu acho que não... Não dá pra usar isso muito como argumento É mais pra falar... Tipo, só derruba aquele argumento De que o Batman foi criado sem matar É... Ele foi evoluindo pra se tornar esse personagem, né É como você falou, né É o negócio dos Pumps Que todo mundo matava e outra, né É uma coisa cultural americana A gente vê qualquer filme policial De ação americano Ninguém vai preso, né Sempre que... Até filme de super-herói, né Às vezes não é o herói que mata Mas o americano tem essa visão Que no final o vilão tem que morrer É, sim No filme da Marvel Os heróis da Marvel matam direto, cara Matam direto, cara É... Matam, matam mesmo Ah, se for pegar no próprio Batman Begins, né Na cena final Quando ele tá com o Haas Ele fala assim Ah, eu não tenho que matar você Mas também não tenho que te salvar Tem, filho da puta É... Não só isso, né No início do filme A cena do... Mata 300 dias Nossa, ele mata gente pra caralho Na base do Haas Ele mata um monte de gente Enfim Ele mata geral Muito boa aquela cena do Batman Begins Porque é tipo O Hazal Ghul chega pra ele e fala assim Agora você vai ter que matar esse bandido aqui Pra mostrar que você realmente tá com a gente Aí ele fala assim Não, não vou matar esse cara Aí ele joga um foguinho lá numa outra parte E mata todo mundo que tá naquela porra Não só... E provavelmente até o cara morreu naquela hora Com certeza É... É meio bizarro A gente sabe que o sócio do Haas morreu pelo menos As madeiras caindo em cima dele É... O hubo É... Na real eu acho meio difícil É... Usar histórias da era de ouro Era de prata Pra... Pra realmente dizer Como é que os personagens são atualmente Sim, concordo Eu vou entrar nessa discussão Eu só vou aqui embaixo Que chegou a comida que eu pedi E eu já volto Eu vou deixar isso daí Porque ficou engraçado Sim Eu acho que a gente tem que usar mesmo Uma história mais recente, né? Pós-crise Sim Eu acho que qualquer coisa Pós-crise Pós anos 80 É muito mais relevante Do que... É... Eu acho que no caso Qualquer coisa de 1940 Sim No caso do Batman Eu acho que é a partir do meio dos anos 70 Porque a DC tem esse atraso De desenvolvimento de personagem, né? Na Marvel já nos anos 60 Todo mundo era definido E na DC eles ainda eram Com aquela cara de era de prata O Batman e o Arqueiro Verde Começaram a evoluir nos 70 E o resto foi só nos 80, né? Acho que o Batman foi a partir da entrada do Daniel Neal, né? Sim Foi o Neil que deu essa diferença E é até engraçado, né? Que era um período que eles queriam deixar o Batman mais sombrio Mas pelo menos esse lado dele não matar já estava bem definido aí E também tem que considerar que nos anos 60 foi na época do programa do Adam West Então muito foi refletido nos quadrinhos nessa época também Assim É que essa época do Adam West era mais bobinho Então não tinha assassinato Mas não porque tivesse alguma coisa moral Assim, super É, não, mas eu digo Porque Meio que por isso que o Batman devorou Para se desenvolver um pouco mais Sim E a DC também em geral Concordo Concordo Então depois quando ele se desenvolveu Foi exatamente para tentar tirar essa imagem Que estava muito atrelada ao Batman do Adam West Sim, sim Mas considerando pós-crise O que vocês lembram? A história mais antiga que vocês lembram No pós-crise do Batman matando alguém O... As Dez Noites da Besta Dez Noites da Besta, né? Eu estava pensando nesse também Conta aí como que é É, chega naquele impasse Que ele está num... É tipo um bunker, né? Com o KGBesta Não dá tempo dele fazer tudo E deter o KGBesta Então ele deixa o KGBesta algemado E o lugar está enchendo de água E ele deixa o KGBesta para morrer Depois de alguns anos Que a gente vai descobrir Que o KGBesta cortou o braço fora Para fugir Mas tipo É forçar muita barra A falar que o Batman sabia Que ele ia fazer isso É, não Ele deixou lá para morrer mesmo Ó, então tá aí ó O Snyder não... Não inventou tanto Do Batman matar o KGBesta, né? É, nessa parte A única diferença É que quase ninguém percebeu Que aquele era o KGBesta, né? É, tem isso também É, eu só fiquei sabendo depois Que alguém me falou Que aquele era o KGBesta Falei, porra Eu não percebi Que sou leitor de Batman Assim... Eu pensei no nome O nome nos créditos Porque acho que no filme Nem falam o nome Não, não falam Não falam O KGBesta, mas... Só porque tá no crédito É... 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 É melhor que o do Arrow ainda Eu lembro também Dele matando no Odisseia Cósmica É, mas teoricamente Os demônios não são vivos É, tem isso É, mas ele não tem como saber, né? Essa... Eu nunca entendi essa teoria De que o Parademônio Não é vivo Porque às vezes é, às vezes não é O Parademônio não é vivo Mas a caixa materna é... É, o cara tem... Ele tem consciência e vontade própria Como não é vivo Até... Até lembrei de outra agora Um dos primeiros encontros Pós-crise do Batman Que se formei um anual De um deles Não lembro de quem Que é contra vampiros E o Batman mata os vampiros Numa boa Porque vampiro não tem alma, né? Hum... Vampiro não tem alma É super religioso agora É... Nós achamos uma desculpa sempre, né? Só falando esse tópico Da Era de Ouro Que a gente tava falando É... Eu vejo muito agora Principalmente de gente Que defende BVS É... Citar histórias da Era de Ouro Era de Prata E... Eu falei isso até recentemente Num vídeo da Aura Suave Que cara, você tem que separar O que é a história do personagem E o que é o personagem em si O cerne do personagem O que ele representa Sim A Era de Ouro e a Era de Prata Não definiam o que era o Batman Entendeu? O Super-Homem Na Era de Ouro Ele batia na cara de japonês E... Ele matava também Sim Porque era inimigo de guerra Aí o cara pega Pega uma história da Era de Ouro E fala Olha, aqui o Super-Homem mata Ou seja Ele não é... Ele é fiel sim O Zack Snyder Cara, você tem que diferenciar O que é uma história E principalmente Hoje em dia também acontece Que é um roteirista ruim Ou um roteirista que não entende o personagem E não é querer pagar de Ah, eu entendo mais o personagem que os outros É o que o personagem é trabalhado Durante toda a existência dele É por isso que eu me irrito Fala O Snyder é fiel a umas 5 histórias E os outros 75 anos que se foda Os outros... Não, é... É a minha irritação que eu tenho hoje Com o Flash Eu gosto do Flash Como ele é trabalhado Mas eles botaram a personalidade do Wally West No Barry Allen Porque o Barry Allen É um personagem que não tem característica Ele é um personagem dela De prata raso Exato E o Wally West Isso Mas é verdade Assim, em vez de trabalhar o Wally West E colocar cara Porque o público geral foda Tipo Não, eu sou o segundo Flash Eu tinha o meu mentor e tal A gente prefere trabalhar com a ideia do Barry Allen Porque ah, o Barry Allen foi o primeiro Flash É uma mentalidade tipo A gente vai fazer isso Porque foi assim Sabe? Eles não querem contextualizar Eles não querem trabalhar isso E isso acaba tornando mais raso o trabalho Sabe? Eu acho isso meio preguiçoso até A DC sempre teve uma paixão muito grande por Silver Age Eles trouxeram bastante personagens de volta na mesma época Que eles trouxeram o Lanterna Verde Trouxeram o Arqueiro de volta E alguns anos depois trouxeram o Barry também Exato Eles foram seguindo a mesma forma Eles não sabiam como lidar com o Kyle Com o Connor Com o Wally Apesar de que a volta do Arqueiro Eu sou suspeito de falar Eu adoro o Espírito da Flecha Eu adoro também E ela mesclou bem Eu acho que a volta do Arqueiro foi muito mais Pra mostrar que o personagem era interessante Porque quando o Arqueiro foi pra morrer Já tava numa fase muito bosta do personagem Justamente aquele negócio que a gente falou De não entender o cerne do personagem Cagar ele completamente E pegou o cerne do personagem E trouxe de volta Com aquela questão de O corpo dele tá sem espírito Ou seja, o corpo dele Era aquele Arqueiro pré-crise O Batman mataria ele Porque ele não tinha alma É verdade É verdade Aquela galera que faz malabarismo Vocês falam que o Batman não mata Mas ele come carne Então ele não se importa Com todos os seres vivos Ele mataria o Batman para jantar Você falou isso de zoeira Mas me lembrou uma questão Já vi algumas histórias Que o Batman mata bicho Tipo Acontece Nunca é tratado com muito destaque Mas vamos falar Já que a gente tava falando dos filmes Nos filmes do Nolan Ele joga Então os cachorros que atacam ele Ele joga os cachorros no vão do elevador E foda-se Pior que os juceiros Já vi os juceiros poupando os bichinhos O Pablo Escobar em Narcos Fica puto quando o cara mata o cachorro Ou seja, o Batman é menos humano Do que o Pablo Escobar Acho que a gente pode encerrar então o programa por aqui Concluímos Então o Batman é um filho da puta Pior do que o Pablo Escobar Mas falando sério Eu acho que tem uma linha Muito fina Que separa os quadrinhos dos filmes De forma alguma eu quero defender Batman vs Superman Mas eu acho que Existe alguma coisa Realidade alternativa Elseworlds Um monte de coisa Sabe Eu não acho que o Batman vs Superman Seja um bom filme Porém Quando que no filme foi dito Que ele realmente Não mata ninguém Por que que naquele universo Ele não pode matar A gente até comentou isso No programa sobre o VVS O problema pelo menos pra mim Dos assassinatos dele no filme Não é nem tanto tipo O Batman matar Isso me incomoda Mas se dentro daquele filme Daquele universo Fizer sentido Beleza O problema daquele filme É que as mortes parecem feitas Na pós-produção A maioria delas O problema é que as mortes não fazem sentido Não As mortes não são mortes no filme A gente vê as pessoas morrer Mas ninguém fala que alguém morreu O jornal aparece duas vezes Falando sobre o Batman Fala que ele tortura Que ele marca as pessoas Que depois vão ser mortas na cadeia Pelos outros criminosos Mas nunca fala que o Batman mata É o negócio da tortura É uma coisa que Até o Alfred comenta É uma coisa que o Batman começou a fazer Na época que ele já tava afim De se lutar com o Superman Sim Não é uma coisa que ele sempre fez Uhum Na verdade é uma coisa que a gente deduz Que é assim né Porque eles não Não Eu só assisti a versão estendida dele Então eu não sei se na versão original Ele realmente não fala Na versão que eu assisti É comentado que realmente É uma coisa que ele começou a fazer Sim eles falam Eles falam Nossa eu não peguei essa parte Se eu me lembro bem Aqueles diálogos do Alfred com o Batman Na Batcaverna Sabe no começo Sim É eles comentam sim Mas é isso sabe É o que o Vicente tava falando Eles falam que ele tortura Eles falam que ele marca as pessoas Pra morrerem na cadeia Mas eles nunca falam que ele mata né E todas as vezes que ele mata alguém Não existe nenhuma reação das pessoas ao redor Ninguém fala nada É sem consequência É tipo ele pega o cara Ele A parte que mais me incomoda Não é nem a parte que ele vai lá Nos caras que tão sequestrando a Marta E ele enche de porrada todo mundo E joga o cofre na cara do maluco A parte que mais me incomoda É quando ele vai pegar os caras Que tão transportando a A kriptonita Que são só os caras que foram contratados Pra levar um material de um lugar pro outro E fazer a segurança Eles não tem nem a obrigação de saber O que que tá sendo carregado lá E aí o Batman simplesmente joga um carro em cima do outro De ponta cabeça e explode todo mundo Foda-se A mesma coisa de Batman Ark Nights Sabe? Eles queriam mostrar o Batmobile É Eu concordo acho que é isso E tem outra coisa Que a gente tava falando Tem que fazer sentido dentro do universo Cara Eu acho que muita coisa Do Batman vs Superman E pelo que eu tô vendo o trailer da liga É roteirismo Tipo assim O trailer da liga é Ah o Superman é um símbolo de esperança O Batman nos inspirava O Batman falou que ele nos inspirava Não filha da puta Nunca mostrou Sabe? Ele queria No filme Ele é duvidado o tempo inteiro Aí Ah mas Nesse frame aqui Tem o cara vendendo a camisa do Superman escrito Believe Ca-1 filha da puta Sabe? O cara tá sendo chamado no congresso Pra depor Sabe? E tipo assim Não mas ele era um símbolo de esperança Não era cara Isso é roteirismo Você tá fazendo isso Pra justificar as cagadas Que não tem de desenvolvimento Dos filmes Exato E eu acho que o Batman Eu tive uma discussão um dia desse no Twitter Que é sempre muito errado Discutir no Twitter né? Sim Mas assim O cara falando Ele tava falando assim Eu disse que As pessoas que defendem BVS Fazem malabarismo muito grande Aí o cara falou Ah não pode gostar Aí eu virei Cara pode Eu aceito você dizer que gostou O que eu não aceito é argumento merda E aí o cara falou Não eu gostei Ele ficou ofendido Pensando que eu diria Que ele não podia gostar Eu virei Não você pode É uma opinião É uma opinião sua E é gosto Isso é subjetivo Aí ele começou a falar que ele gostou Porque tem desconstrução no filme Do personagem do Batman Não peraí Uma coisa é você gostar Destruição Não desconstrução Desconstrução no sentido de pegar tudo que foi construído e destruir né? Não Exatamente Mas a questão é Você não pode dizer que desconstruiu o Batman Se você está usando o quadrinho de parâmetro Porque é outro universo O Batman do filme do Batman Nem foi construído para ser desconstruído E isso não é algo subjetivo Existem técnicas Parâmetros para você dizer que algo foi construído Algo foi desconstruído E aí eu debati isso E o cara falando Não Mas na minha opinião Foi desconstruído Cara isso não é opinião Porra a desconstrução é algo A galera está confundindo Falácia com opinião A galera fala assim Eu acho que o Batman está com uma roupa azul Não filho da puta Ele não está Não mas é minha opinião E você tem que respeitar Nossa que preguiça disso Tipo não cara Opinião não é isso Opinião não é você inventar qualquer merda Que veio na sua cabeça Não e os cara confundem Opinião com fato Fato não muda Opinião muda Caralho Exatamente É só pegar a terraplanagem né Cara mas esse negócio da terraplanagem velho Eu comecei a ir a fundo Eu tenho certeza que isso é zoeira velho Terra planagem Terra planagem é outra coisa Terra planagem é o que o Zod faz né É verdade Isso é outra coisa Isso é terra formar Terra formar é verdade Então Terra planagem Você deixa as coisas planas Para você poder construir Isso Isso aí É o que o Ralph Snyder não fez Era isso que eu queria dizer Tá claro Mas essa é só a sua opinião Essa é só a sua opinião Não é malabarismo No filme do Batman vs Superman Existem algumas cenas Que é para mais ou menos Dizer que o Superman inspira algumas pessoas Mas é tipo Cena É como se fosse uma montagem dos anos 80 Sabe Aquela cena que ele tá indo salvar as pessoas Que tá No México É Que tem aquele Só falta uma música É então É então Exatamente Tem algumas cenas assim Mas aí Estrela da Liga Que eu gostei também Ele fala que ele é uma Uma inspiração enorme Um monte de coisa Só porque ele tem uma estátua É meio de moto De Metrópolis É muita forçação É sim É muito forçado É aquilo que o Vicente sempre fala né Tipo Ah Ele é um símbolo de esperança E ele nunca O maior herói do mundo Já morreu E como ele foi esperança Para alguém Ele morreu sem salvar ninguém Sem ninguém ver ele morrendo É Esperou que ele O Superman Ele é a personificação do Sempre fui fã Morreu Sempre fui fã Porra Superman Ah cara Eu sou fã dele desde que ele destruiu Metrópolis Porra Esperança pra caralho Nunca gostei daquela cidade Acho que o negócio do trailer é mais tipo Meu Dizer o que eles queriam que o Superman fosse Que tivesse sido em Man of Steel E em Batman vs Superman Sabe? Eles queriam Dá pra entender que ele Que ele é um super herói Que todo mundo sempre amou ele E meio Tentar esquecer o que aconteceu em Batman vs Superman E fazer uma coisa diferente em Liga da Justiça Mas por pior que seja Todo esse falso desenvolvimento do Superman Pelo menos eles querem algo com o Superman Definir O Batman nem isso eles tentam É Pode a gente falar no mal de BVS de novo Opa mal Mas BVS é um pilar dessa discussão É o motivo dessa discussão A ideia do podcast de hoje Além de falar de BVS Porque a gente gosta de falar mal de BVS É uma coisa intrínseca É um objetivo de vida Já faz parte da alma já desse podcast Desde que saiu esse filme É discutir um pouco esse negócio do Batman assassino Porque tem Eu acho que tem um problema Que a gente não conseguiu achar ninguém Que fosse defender O Batman ter que matar né Que diz muita coisa É Porque a gente tenta achar uma fã né E aí é difícil achar um fã Que acha que o Batman tem que matar né É tipo A gente que quer que ele bate O pessoal que não lê quando ele É Sim O pessoal conhece o Batman de outras mídias né Só Mas é engraçado A gente tá falando isso Mas mesmo ele tendo Por exemplo Nos Batman do Burton e do Schumacher Ele mata Mas também eles não desenvolvem Nem que ele mata ou não mata Fica no Ares Já nos do Nolan Tem esse problema Principalmente no Big In Mas ele defende que não mata Nas animações Ele sempre não mata Eu adoro por exemplo O primeiro episódio do Batman do Futuro É um negócio que define o Batman Sim Aquela cena que ele tá tentando salvar a menina Ele tá quase infartando E aí ele vai pegar a arma E aí ele solta a arma Pra quem gosta de Batman vs Superman Vai entender que ele desistiu do seu Batman Porque tava velho e infartou E não é Ele desistiu do seu Batman Porque pegou a arma Ali é uma definição perfeita dele É Pra quem também quer ver muito da relação do Batman com a arma É porque assim Aquela discussão que a gente tava tendo do Serra e do personagem O Batman vê a morte e as armas em si Como algo ruim Não só por crença Pelo modo como ele vê Mas ele só é o Batman por causa disso É um trauma Entendeu? E quando ele pega uma arma Ou quando ele se vê na situação de ter que matar alguém Digamos assim Ele questiona toda a existência dele Aquilo vai contra tudo que ele é E também tem que pegar tipo situações Ah, você pega esse Batman aqui e mata Mas tem que ver Tudo que a gente falou É da Era de Ouro Que não tinha o Serra do personagem É um roteirista meio bosta Que não entende o personagem Tem que ver também Se é estado de exceção Porque muita gente fala do Cavaleiro das Trevas Que o Batman tá ultra violento Mas o Batman Cavaleiro das Trevas Aí sim Constrói um personagem amargurado Já tava aposentado Que volta no mundo ultra violento E mesmo no estado de exceção O Batman se esforça pro Coringa não morrer Naquele embate no parque de diversões E ele quebra uma arma e fala Essa é a arma do inimigo Nós não usamos isso No estado de exceção É óbvio que tem cara que só lê as páginas Acha bonitas figuras E não entende porra nenhuma Mas aí esse cara Acha que o filme é feito em cima né Porque tem uma cena que é parecida visualmente É que agora virou sommelier de referência Olha essa referência aqui desse quadrinho Nossa Essa adaptação é ótima Geralmente as pessoas que gostam do filme de Watchmen Falam isso Aproveitando pra dar aquela alfinetada Também aqui né Porque Porque sim Porque eu sou um grandissíssimo Filho da puta Olha eu lembrei de um caso Lembrei de duas histórias Que ele pega numa arma No pós-crise Uma eu acho que era na época Do Chuck Dixon Eu teria que dar uma pesquisada Qual que era a história Mas era uma história que o Batman Tem que pegar uma sniper Não um sniper Falcão mercenário Não era? Falcão mercenário Que tem o falcão mercenário E a mulher dele que morre E a mina dele que eu não lembro o nome É loirinha É muito boa aquela história E aí ele tem que pegar uma arma Pra atirar num negócio Não numa pessoa Num... Era numa janela longe Não lembro exatamente Pra que que ele tinha que atirar Mas a cena que ele atira Ele tipo O quadro seguinte É ele pegando a arma E jogando longe Puto por ter tido que usar uma arma Sabe? É muito bom isso É muito bom E é do Chuck Dixon Que o Chuck Dixon Aí você vê quando o roteirista é bom Entende o personagem O Chuck Dixon A gente até fez uma entrevista com ele Que ele fala disso Sim Que ele é um defensor de armas Ele é aquele cara que é a favor Do uso civil de armas Mas Ele diz O Batman não pensa assim Eu inverti na minha cabeça Todas as minhas ideias E coloquei no Batman ao contrário Porque o cerne do personagem é esse É isso é um roteirista de verdade É o cara que ele É um roteirista de verdade Entende Eu não sei se é nessa mesma história Do Poco Mercenário Que ele fala Que ele usa a arma E ele chega a comentar e falou Eu odeio armas Mas não quer dizer que eu não sei usá-las Eu aprendi a usar todas Para poder combater o crime Para saber desmontar E tudo mais Eu não lembro Isso faz sentido É que nem no Batman fugitivo E assassino Aquela saga toda Tem uma hora que ele fala Que ele treinou com o David Cain Que é o assassino Que é o assassino E aí o Asa Noturna Fica tipo Como assim você treinou com o assassino? Assim não Saber matar Não quer dizer que eu tenha que matar Uma metade de quem treinou ele Era criminoso O Henry do cara era criminoso Ele aprendeu a usar arma Porque ele chegou a tentar entrar na FBI Exatamente E assim E não necessariamente com arma né Porque ele estudou artes marciais Para cacete Estudou um monte de outras coisas Ele sabe Inúmeras maneiras de matar Não necessariamente com arma Isso já mostra muito do que o Batman faz Do que ele se propõe a fazer Ele sabe o que é necessário Tipo se ele quiser se matar E sabe como que ele pode evitar isso E que ele não vai fazer isso Ah tem um outro momento icônico Que também fica no ar né Que podem dar desculpa Que o Batman sabia Que não estava matando Embora para o leitor E seja óbvio Que ele estava tentando matar A crise final Quando ele dá o tiro no Darkseid Sim Sim Isso era Esse era o outro momento Que eu estava tentando lembrar aqui Mas ali é um momento Que ele estava tentando matar mesmo A ideia da história É então Mas aí como o Darkseid sobrevive As pessoas já criam A própria história De que ele sabia Que não ia matar Estava fazendo aquilo Para atrasar o Darkseid É o cacete Mas a própria história E ele fala né Que está abrindo uma sessão É exato Ele fala assim Eu nunca iria Eu não lembro exatamente Mas ele fala Eu nunca iria matar Mas sempre Não é sempre Ele fala assim Mas hoje é um dia Que eu vou abrir uma sessão Eu estou com a edição aqui Do lado encadernado Deixa eu pegar aqui Eu até pensei em pegar Mas nossa Nem lembro de estar Minha crise final Eu estou com o encadernado gringo Nacional vai ser difícil pegar agora Eu fiz um Fiz um voto solene Sobre usar armas Desde o dia que eu vi Ele fala O lance do pai dele Dos pais terem morrido E desde então Ele ter feito um Um juramento Sobre não usar armas Aí ele fala Mas para você Eu vou fazer Uma única exceção Na minha vida Uma arma De uma bala É que ele está com Um projétil Que Exatamente Ele está com o matador de Deus Ele pega a arma E a bala Que matou o Orion Isso É E aí ele atira No Darkseid Na mesma hora que o Darkseid Despera os maiores ômega Não, não Ascensão ômega Isso Ascensão ômega Que é a morte em vida Isso A morte que é vida É o momento Morrison cheirado Como uma vida toda Uma cagação de regra bonita Mas esse é um conceito Que já existia né O Sansão ômega O Morrison usa ela Já em algum lugar Antes Eu não lembro Se foi em Sete Soldados Se foi naquele arco Da Pedra da Eternidade Ele já tinha usado Em algum lugar Mas o ponto é O Batman Fala que ele está fazendo Uma única exceção na vida E matando o Darkseid Tipo né O universo está Despedaçando Em volta deles E ele para salvar Faz isso Tem um motivo né Ele não consegue até Nenhum outro jeito E aquilo lá Não é por crença Não é É para matar Porque é o único jeito De salvar a humanidade Sim E aquilo que a gente Que a gente falou E mesmo assim Ele não consegue matar Tanto que depois Tem aquela cena do Superman Com o esqueleto Do Batman nas mãos É não Mas é porque Supostamente eles se matam Ao mesmo tempo Sim sim Mas entendeu Mas depois assim O Superman volta E vem o embate Do Superman com o Darkseid Outro momento Que ele não chega A matar Mas que ele usa a arma É naquele lixo Chamado Batman no 2 É verdade Essa gente tenta ignorar É uma história bizarra A DC tentou ignorar Por muito certo também Batman no 2 É aquela história bizarra Onde o Batman se alia É o homem que matou Os pais dele Para lutar contra o outro criminoso E eles ficam tipo Fazendo piadinha um com o outro E durante a história Acho que ele fica pensando Em depois matar o filho né Quando resolveu o caso É muito ruim Não deixa o Snyder Ler essa merda cara Não deixa Caralho cara Não Que bom que ele está saindo né Nesse sentido Um outro momento Que eu lembrei agora Eu não me recordo a história E vamos ver Se vocês conseguem me ajudar Que é Não é exatamente Com o Batman É com o Asa Noturna Eu não lembro Eu não lembro O que que ele é recrutado Não lembro se é Escolar um suicida O que que é Que aí no final Ele está com uma Sniper E ele tem que atirar em alguém E aí no final assim Ele chega Ele mira Ele não consegue matar O Asa? É o Asa Noturna Ele não consegue matar Ele não consegue matar O cara E aí tipo Ele fala Não dá E aí a missão tipo Acontece e tal E aí ele volta Meio que falando Ah a missão foi um desastre Por minha causa E aí o Batman tava Sabia de fora Aí o Batman falou Não não Mas eu coloquei você De propósito Porque eu sabia que na hora H Você não ia matar E o Asa Noturna fica puto Ele fica puto com o Batman Xinga ele pra caralho Eu tô tentando lembrar Que história que é essa Faz muito tempo que eu li Eu não lembro disso Um dos grandes problemas que eu vejo Nesses personagens que não matam Começarem a matar e foda-se É que muito do Muito do Da possibilidade De histórias que você tem Com o personagem Vão pro caralho né Tipo quem tá lendo O Batman do Tom King Tá acompanhando a história De que a mulher gato Matou um monte de gente né Tem aquele Um arco que inclusive No momento da gravação Ainda não foi concluído lá fora né Mas é A mulher gato Condenada por ter matado Sei lá 500 pessoas Uma coisa bestial É Então E o Batman fica falando pra ela Pô não acredito Você não fez isso Ela fala não eu fiz E o Batman fica convicto E você lendo a história Se acredita no que ele tá falando Que assim Ela não matou Ela tá tentando proteger alguém Que fez aquilo Saca Tipo faz parte da história Se a mulher gato E já tivesse sido mostrada Em outras histórias Matando geral Não ia fazer sentido Não ia dar pra fazer essa trama Saca Ah beleza Matou É uma criminosa que mata É um herói que mata Então tipo O Batman tem esse negócio O Batman Se você achar que o Batman Matou alguém Sempre é uma coisa Que gera tramas interessantes Tipo Não sei quantas capas Eu já vi que tem sido Batman assassino E tá tipo o Batman Com o cara caído do lado Eu não lembrei de onde Essa história do Asa Noturna Mas tem um outro momento De conflito entre o Batman E o Asa Quando o Dick Entra pra polícia De Blue Heaven Sim E o Batman fica inconformado De ele usar a arma É verdade É verdade Mesmo ele não usando né Entre aspas É mas naquelas né Não dá pra ficar evitando Só o Fox Mulder Conseguia ser agente de alguma coisa Sem usar a arma E olha lá Então uma questão No Batman v Superman por exemplo Se eles quiseram fazer no futuro O filme solo do Batman Eles querem introduzir Justiça vs Vingadores No crossover Lindo Tem uma passagem muito boa É muito boa essa história O Batman quando eles chegam Quando o pessoal da Liga da Justiça Chega no universo Marvel A primeira coisa que o Batman fala é Não vamos nos meter nas coisas que estão acontecendo aqui A gente veio com o objetivo De pegar uns artefatos e ir embora Quem é o primeiro a se meter Aí de repente Ele tava passando na frente de um prédio Num galpão sei lá E ele olha Tá tipo o justiceiro Atirando em um monte de criminoso Você só vê o Batman sumindo E aparecendo de novo E eu acho que é o homem borracha Ponto com ele Porra você falou pra gente não se meter E o deus sendo caído né É o homem borracha fazendo uma É só o borracha falando Gritando assim É ele tá fazendo um megafone com a mão E assim Não É pra gente não se meter aqui Não sei o que Quem é o primeiro É muito boa Você ficou espancando o maluco de Kevlar Por 20 minutos É muito bom cara E no League Vingadores mesmo Na última parte Que a League e os Vingadores estão construindo aquela nave Pra ir onde tá o Crona Eles estão lá O homem de ferro Tem metade das equipes de cientistas né O homem de ferro O Atom O Barry e tal Eles estão lá montando E o Batman tá ajudando Aí chega uma hora que Ah pena Eu acho que o Tony Stark Fala Pô pena que não deu pra pôr mais armas É o Batman Eu prefiro sem arma mesmo É verdade É no No programa sobre os jogos A gente comentou né Que no Acho que é no Arkham City Que ele fala Não é no Arkham Arkham Knight Que ele Eles falam né Que ele tem o Batman Enchil de armas E existe uma explicação pra isso né Tipo isso é uma coisa usada no roteiro Não é natural dele É pra causar estranhamento mesmo Tem mas a Se você tá jogando assim Você mata um monte de robôs e tal Mas você atropela a geral A geral e eles sofrem choquinhos e vão pros lados É muito engraçado Gente saindo a 200km por hora Aquele Aquele tanque É uma shocker Eles não são atropelados Eles só morram É Eles não são morros Eles são arremessados É engraçado que assim Se você vai com as armas Né tipo Você vai num carro Ele explode Agora se você vai em alguém Numa pessoa Ele solta tipo Só um Uma bostinha Né faz Puff E os caras caem É um negocinho de borracha Isso Tipo É tipo Um canhão aquilo Um negócio de borracha É matar alguém Mas então Falando na distinção Entre quadrinhos e filmes Essas coisas O Snyder destrói o Batman Deixando ele matando O que eu entendo Esse argumento Também não gosto muito do filme Mas a Eu acho que tem que existir Essa distinção Sabe Eu não quero que tipo Sei lá Agora o Rebirth Sei lá o que a DC tá fazendo Eu não quero que agora eles resolvam Que o Batman comece a matar nos quadrinhos Mas se eles forem fazer alguma história Elseworlds Ou se eles forem fazer Sei lá Uma animação Algum outro filme E ele mata Meu Não é cronológico Não é canon Para mim Foda-se Então Mas normalmente Quando você adapta Para um filme principalmente Filme Série A regra número um É você pegar a essência do personagem Não Eu entendo isso Mas como eu falei Se tá fazendo um universo alternativo Por que que ele precisa seguir as mesmas regras Por que que nesse universo Batman pode ser Batman sem ter essas regras dele Eu entendo o que você tá falando Paloma Assim pra gente que é fã de quadrinhos e acompanha O filme é só mais um universo paralelo e foda-se É que nem se fosse uma graphic novel ou qualquer outra coisa Mas pro público geral não Sabe Pro público geral o filme do Batman é o Batman O que existe de Batman é o filme Não é só isso Eu entendo Mas o público geral O Batman deveria matar antes do Snyder pensar em fazer Batman Isso é verdade Os filmes anteriores ele já mata Eles querem que o Batman mate Ou acha que ele mate Antes do Antes da O Warner resolver começar a fazer o primeiro filme de antes Do universo escondido Mas tem uma outra coisa Eu odeio quando as pessoas falam do universo estendido Não tá estendendo nada É outro universo Eu achei engraçado Ele chama oficialmente assim Mas é o nome dele Ele chama oficialmente assim Mas não faz sentido Mas o problema do negócio de matar É que isso é muito a essência do personagem Por exemplo Nos da Marvel a gente falou O Homem de Ferro Principalmente no primeiro filme Ele matou um monte de gente Mata Ele mata pra caralho Só que isso não é importante na mitologia dele Não faz diferença Você nunca viu o Homem de Ferro Quem era Homem de Ferro antes dos filmes Já começa por aí Tem uma fase do caralho nos anos 80 Mas ele é um personagem apagado É importante pra mitologia dele Entende? Não faz diferença Vou pegar um exemplo aqui Do que a gente tá falando Pra outro herói Que tem um dilema parecido com o do Batman Que é o Demolidor O Demolidor E aí a gente vai entrar naquela discussão Do que é o cerne do personagem Quase todos os personagens que o Stanley criou Foram desenvolvidos mais por outras pessoas O Demolidor foi ser o Demolidor Que ele é com o Frank Miller E o Frank Miller coloca essa questão dele da morte Tanto no Homem Sem Medo Que ele fez mais à frente do arco dele No personagem Quanto numa história que eu acho fantástica Que é a que ele faz roleta russa com o mercenário Essa história é espetacular O mercenário tá matando muita gente O mercenário matou o amor da vida do Demolidor Dois amores já né Dois né Então o Demolidor tem todo o motivo Pra odiar o mercenário Assim como o Batman odeia o Coringa e tal E olha que o Coringa não matou de maneira que nenhum Enfim O mercenário fez bem mais mal ao Demolidor Do que o Coringa ao Batman diretamente né E assim É muito icônico porque ele tem esse lance De não deixar morrer Ele sempre tenta salvar E nessa história Ele simplesmente tá segurando O mercenário E ele tá pendurado por uma corda E fala cara Ou nós dois vamos cair Ou eu largo ele E ele decide largar o mercenário E aí o mercenário fica no hospital E aí é uma história basicamente Mostrando que é o serreiro do personagem Dele questionando O mercenário recebe adamante É verdade Isso Ele fica tetraplégico Ele fica Que ele cai de uma altura muito grande E aí é o Demolidor conversando com ele no hospital Falando sobre um dia Um dia de De Heroísmo dele Que Ele era o herói de um garoto E ele acaba Batendo no pai desse garoto na frente dele Porque o pai dele era um bandido Né E aí o moleque Pira Porque Ele tem a figura paterna Como herói Mas ao mesmo tempo o herói dele Bateu no pai Entendeu O moleque acaba ficando pirado E ele carrega essa culpa Enquanto ele vai contando a história Ele aponta a arma pra cabeça Dá um Aperta o gatilho Aponta contra o mercenário E aí termina a história Ele termina de contar a história Bota a arma É a última bala Do tambor Ou seja Que em teoria tem a bala Aponta pra cabeça do mercenário E dispara e não sai nada Ele fala Esqueci A arma tava sem bala É só Ele dialoga Com esse assassinato Mas ele não pode fazer aquilo Mesmo contra um cara Em que ele Optou pela própria vida Ao invés da dele Entendeu E o Batman Tem muito isso Por exemplo Eu vou discordar com a Paloma Eu diria o Endeme Eu entendo a questão Do universo paralelo e tal Mas por exemplo Todo universo paralelo Tem um porquê A nossa discussão No BVS É que não existe Não existe aquilo A construção Do que é o Batman Do que foi o Batman Para a gente poder saber Porque ele tá daquele jeito Entendeu E ao que parece Os filmes não vão fazer isso Porque os filmes estão indo pra frente Eles não vão se dar o trabalho De explicar o que aconteceu com o Batman Simplesmente é assim Foda-se E aí é uma bronca muito mais Com o desenvolvimento de roteiro Do que com o Batman matar em si Eu acho Sim É o tipo de coisa que a gente vai ter que ver Como que vai ser o próximo filme do Batman Desse universo Que é o filme solo dele Onde ele vai ser melhor desenvolvido E eu acho que lá Se sair e quando sair Eu acho que uma hora sai É Uma hora vai sair Trancos e barrancos Quando sair esse filme Eu acho que a gente vai ter um Um background melhor do personagem A gente vai saber quem é esse Batman Porque por enquanto A gente não sabe quem é esse Batman A gente só sabe que ele é mais velho Que ele tá mais saco cheio E que ele é mais intolerante Acabou A gente não sabe mais nada Então por esse lado Ele passa um ano Investigando uma pessoa E não descobre a identidade secreta dela É É Por esse lado eu concordo com o Roberto Tipo O roteiro de Batman vs Superman A gente sabe como é que é Ele não é É Exatamente Eu não gosto do filme Especialmente Não é o pior filme de quadrinho Que eu já assisti Mas também não é o melhor Tendo dito isso Eu ainda Acredito que não Não faz diferença Sinceramente Pra mim Pessoalmente assim Sabe Tipo Se eles querem fazer os filmes do Os filmes do universo cinematográfico da DC Não expandido Que Que se eles querem fazer com que esse Batman mate Well Sabe Pra mim é meio que diferente Tem muita coisa nesse filme Que não realmente não é explicado Que só acontece e a gente tem que aceitar Eu também que não é É A gente não tinha Nenhum outro filme É Fora Man of Steel Nessa Nessa nova franchise da DC Se futuramente eles querem Eles querem falar de novo a respeito disso O que eu particularmente Acho provável Que eles vão Que eles vão voltar nesse assunto Mas então Eu continuo achando que não faz diferença É Pra esse universo desses filmes Não é uma coisa que Aparentemente É o O objetivo deles Falar Falar de toda essa Essa essência do Batman Que a gente conhece E a gente fala tanto Que é uma coisa realmente De quadrinho Assim sabe Tipo O meu interesse em super-herói Começa e acaba em Páginas de quadrinho Eu já Aprendi desde Lanterna Verde A não confiar em filme de super-herói Nossa Nossa Foi uma tradição Seja qual deles for Seja da Marvel Seja da DC E até E até digo mais um pouco A respeito da Marvel Porque tipo Como eu não leio Quadrinhos da Marvel Se o filme da Marvel É bom ou ruim Foda-se Pra mim Sabe Tipo Não faz diferença pra mim Tipo Eu assisto os filmes da Marvel Assim Pra assistir um filme de herói E os que eu gosto Que eu não gosto Dependendo se o filme é Se é bom ou ruim mesmo Sabe Que não é Não é Uma coisa que particularmente Me interessa Eu não sou o personagem que me interessa Diferentemente da DC O meu interesse nesses personagens É puramente quadrinhos Sabe Mano Vocês querem fazer o Batman Sei lá Andar a cavalo Nos filmes pra mim Faz Quem sou eu Sabe Se o roteiro é bom É Sim Mas se o roteiro é bom Meio que não faz diferença As liberdades artísticas Que eles tem nos filmes Sabe É que eu acho que é o principal O que não foi o caso De Batman vs Superman Exato Eles podem fazer o Batman matando Mas não é um bom roteiro Então Aí já É um problema maior Do que ele matar ou não Por exemplo Uma coisa muito idiota Assim A gente tem um Batman Que mata e não se importa com ninguém Aí você vai no filme do Esquadrão Suicida Na hora que o pistoleiro tem que matar a Lequina Ele vai lá e tipo Ah não, não, deixa lá Deixa, deixa ela Vai É Ah, por exemplo De Alubiel tem mais Sim É Mas o que você tá falando É que no Batman vs Superman Ele tá matando a roda Não se importa Ele vai te matando Não é bem assim Isso é assim Não Ele Eu não Não lembro de cena Que ele tá literalmente Saindo do caminho dele Pra matar um monte de gente Apesar dele matar um monte de gente É É É É um malabarismo É É um malabarismo Tipo Não, eu não Sinceramente eu não acho Tipo Teve pessoas que ele lutou Que ele não matou Não foram todo mundo Sabe? Outra também Tipo Ele não vai deixar Mas isso torna mais bobo na verdade Porque tirando o KGB Que ele tem que matar Pra salvar a Marta Aí Se fosse só essa cena Ainda faria mais sentido Mas ele Ele Na hora da porradaria lá Ele sai quebrando o pescoço Hora lá do armazém Ele sai metralhando Depois de pôr o localizador Pra que que ele pôs aquela porra Daquele localizador É Ele mata sem necessidade Não tem Não tem nenhuma ameaça Na hora E ele mata Aí você vai vendo Ele deixa o pistoleiro vivo Ele deixa a Arlequina viva Por que? No BVS Tem esse monte de gente Que ele vai matando Que é a galera que tá no caminho Porque sei lá Na hora de colocar os efeitos especiais Eles acharam que ia ser mais maneiro Se as pessoas explodissem Em vez de só desmaiassem Mas A única morte Que eu lembro assim Que o roteiro leva Ao Batman Querer matar alguém E na verdade É É o superman É o principal plot É ele querendo matar o superman Exatamente Porque ele não é humano Ele quer matar Olha lá de novo o Batman Mas rapidinho Por causa do 1% Mas rapidinho Essa cena Essa cena do BVS Ela é mais idiota Porque o Batman Joga o sinalizador Persegue os caras Pra no final O sinalizador ficar Ele invadir a LexCorp Roubar e deixar que ele roubou Ou seja Se ele tivesse jogado O sinalizador E não seguido ninguém Ele ia chegar na LexCorp Do mesmo jeito E não teria que matar ninguém Exato Então por escolha Ele matou essas pessoas De propósito É muito isso em nossa série Não faz sentido Ele não precisava matar Ele não Mesmo que fosse tipo Não, matei porque Eu precisava matar eles Pro meu objetivo Não, não Ele saiu matando a galera Da transportadora Da equipe de segurança Foda-se E se você pegar um exemplo De outro universo Que tem essa massa vez ação Que é o Injustice Que o superman Vira um porra louca Que mata O Batman vai justamente Pro outro viés Entendeu? E o superman do Man of Steel É um superman Filha da puta Sinal de esperança É a puta que pariu O superman é um merda No universo da DC do cinema O Batman deveria ser justamente O oposto Quando o Batman É louco e assassino No universo em que o superman É louco e assassino E não No universo que o superman Se preocupa mais Em ameaçar o Batman Do que salvar as pessoas Que ele tá matando O Batman deveria ser O bom senso Os dois são loucos e assassinos Porque isso é massa véio É aquela discussão de novo Não é um estado de exceção Não tem uma construção pra isso É simplesmente A gente vai colocar isso aqui Porque é legal E isso é uma merda Cara, é um... Só pra encerrar a BVS Porque a gente tá de novo Não vai encerrar, cara A gente realmente gosta Você acha que vai encerrar? Não vai encerrar Só vai encerrar a cidade Se fizer um universo novo no cinema Mas só pra falar desse negócio Do Batman e do Superman Serem loucos e assassinos É um universo Onde o Capitão Boomerang E o Pistoleiro Se importam mais Em salvar o mundo E deixar... E ajudar as pessoas Do que o próprio Batman e Superman É... É um universo Onde alguém Considera que Pra salvar a humanidade Você vai chamar o... Amarra Vocês viram... Vocês viram a teoria Do trailer do Super-Homem? Cara, isso é muito bom Que era um... Que era ele É genial isso Que bom que você voltou A ficar lá com a Amarra, né? Cara, eu ri tanto dessa mensagem Agora eu tô seguro, né? Agora eu tô seguro É que nem o tweet do Change Do Melhores do Mundo, né? Ah, não tem mais Kriptoniano Nesse planeta Vamos seguir o plano Da Amanda Wallen E chamar o Amarra Pra derrotar os Tempeirosos, né? Cacete... Muito bom Cacete... Lembrei de uma... História É que não é o Batman Bruce Wayne Tá? Que mata Mas tem a ver Porque mostra uma dualidade Que é aquela história Dos Titãs, do Jones Que eles vão pro futuro Ah, sim É muito bom isso E aí o Batman Que é o Tim Ele mata Ele usa a arma Ele... A arma fica no... No centro de utilidades E toda... Todos os Titãs, né? Ali Que é... É a Liga Ou eles falam Titãs mesmo Agora eu não lembro Eles ainda são os Titãs É Eles ainda são os Titãs É... E aí tipo... O Superboy que virou o Superman Tipo... Ele tá lá tipo... Detonando a mão do Exterminador Tipo... Com a visão de calor Tipo... Tá todo mundo mega... Freaky... Evil, né? E aí tem um diálogo do Tim Robin e o Tim Batman Né? E eles falando disso Tipo... Pô... O Bruce nunca... Tipo... Ia aceitar uma coisa dessas Eu nunca ia querer E aí ele fala... Ah, mas você não... Não sabe o que que aconteceu E aí logo depois tem a parte de Cris de identidade, né? Que o pai dele do Tim morre Mas ainda assim tipo... Foi... Eu achei muito interessante Que é... Nesse futuro alternativo Ele mata É um Batman que mata Eu acho que... É interessante você ter comentado sobre isso Que ele lembrou do... Batman 666 Do Damien Sim, é uma dualidade que eles trabalham Quase... Quase certeza que ele mata E o... Morson agora ele vai escrever Arkham Island 2 Com o Damien sendo... É... Sendo esse Batman E eu tô interessado... Tipo... Apesar de eu não gostar dessa ideia aí Eu tô interessado pra ver se ele vai... É... Se ele vai usar esse universo alternativo dele Uma coisa que eu lembrei quando o André falou Inclusive achei que era disso que ele ia falar Voltando um pouco mais É na queda do morcego, né? O grande lance deles Quererem tirar o manto do morcego Do Jim Paul Valley É porque ele chegou ao ponto De matar um criminoso Sim... Ele mata o matadouro Mata o matadouro Então é tipo... Pro Batman isso é... Cruzou todos os limites toleráveis Antes ele tava mais violento Ele tava torturando Já tava... O Dick e o Tim principalmente, né? Que tá mais nas histórias Já tava de saco cheio disso Mas assim... Até aí ele só tava sendo mais extremo Mas era um... Não tava cruzando a linha proibida, né? De matar alguém Aí quando ele finalmente chega e mata um cara É tipo... Ok, já deu Esse cara virou um psicopata Esse pivete tá fazendo merda, hein? Na visão... A gente tava comentando... Do Batman é isso Tipo... Não é uma questão da visão pessoal dos leitores Do roteirista, não É uma questão de seguir uma lógica naquele universo A moral que o Batman tem É que ele não mata É o... Pilar dele, assim... É o que faz o comissário Gordon ficar tranquilo dele E tá na rua do saco É o... É o que nas séries de TV, né? Quando começam a desenvolver séries Eles falam que eles escrevem a bíblia da série Que são as regras que tem que ser obedecidas de cada personagem Sim... É quando o Gordon tá quase matando o Coringa E o Batman não faz nada Sim... Ele deixa o Gordon decidir Outra coisa que a gente tava falando A gente falou do Tim com o Batman Lá no futuro da revista dos Titãs Do Damien, do Batman 66 Aí o exemplo justamente que a gente tinha falado A construção de um Batman que usa armas ou que mata E o porquê disso, né? Porque se for ver Todo Robin que se assumisse o manto do Batman seria diferente O que seria mais parecido ao Bruce Em questão do que ele acredita É o Dick Sim... O Dick ele venera o Batman Ele tem uma... Ele é o meu Robin favorito Ele tem essa ligação paternal com o Batman Então ele tem muito respeito ao que o Batman acredita Porque ele passou por uma situação similar Ele crê nas mesmas coisas O Tim E principalmente durante a saga Fugitivo Assassino Que é uma saga que eu gosto muito Ele questiona o Batman a todo momento Tipo, cara, você acha que ele vai matar? Mas o Dick também questiona nessa O primeiro a questionar é o Dick Isso me incomoda muito nessa história Ele defende Ele defende E quando o Tim vai mais além de falar Cara, eu acho que é possível o Dick Não, peraí, cara Você tá duvidando do Bruce? Porque ele tem essa relação paternal O Tim não tem Exato O Tim pode ser o mentor e tudo mais Mas ele acredita em defender a justiça Mas não necessariamente do jeito do Batman Então aí existe uma construção de um personagem Que pode chegar a matar Pode portar uma arma Que não é o Bruce Wayne E isso eu acho legal Entendeu? A questão aqui não é ser contra o personagem matar A gente tá falando de toda a construção Normalmente do CERN E eu gosto de ressaltar isso Porque vai ter aqueles comentários, né? Legais da internet Dizendo que a gente não sabe nada do personagem Que o Batman tem que matar mesmo Chamando a gente de comunista E esse tipo de coisa O que? Vocês não acham que tem que matar todo mundo? Seus comunistas Mas o Batman comunista matava Toda vez que a gente fala Toda vez que a gente fala de coisa assim Ah, porque eu acho errado Sempre quando você fica bêbado Você começa a discutir coisa séria Sabe por quê? Aí começa a discutir esse negócio De direitos, de minoria, essas coisas Aí quando a gente já tá puto A gente vira pro outro E imita o Bolsonaro gritando comunista E todo mundo ri e esquece a discussão Comunista Aí ok, parou de você Já deu, né? Eu já tô vendo esses comentários, cara Eu já tô ficando puto por antecedência Só um PS Mas eu tava comentando sobre o team Todos eles serem batmos diferentes, etc E personagens bem diferentes um do outro Aquela história Pouco antes do Novos 52 do Red Robin Que teve o quê? 26 edições e isso Sim Mas no final ele tem toda aquela Aquela briguinha O Capitão Boberan Que ele tá falando que Que ele quer realmente matar ele Mas ele não vai diretamente matá-lo E ele tá fazendo tudo possível Pra ele acabar Tipo, numa briga com o Mr. Freeze Se matando Mas no final das contas Ele salva ele É verdade, eu lembro disso daí Até que essa revista do team O team tava meio esquizofrênico Tava, ele tava doidão Ai meu Deus O Bruce está vivo Não faz sentido ele achar que o Bruce Sim, ele tava todo louco Sabe um momento que deturpa um pouco Isso que a gente tá falando sobre o Batman E que é de um filme que todos elogiam menos a Paloma? No Cavaleiro das Trevas Começa Aquela, não, não Eu vou falar mal Então você vai ficar do meu lado Ah, então tá É Tem a cena do interrogatório do Coringa Que já é uma cena idiota por si só E aí ele fala onde estão os dois E o Batman Ele vai salvar a mulher Ele cacou mesmo O Batman Cara, ele jamais faria isso Ele iria salvar o Havedan Porque o Havedan ele sempre fala Ele simuliza uma esperança que eu jamais pude ser Mas dentro do contexto do filme Ele não foi salvar ela Cada um foi pra um lado Os dois iam ser salvos Não, não, não Mas o Batman tá Eu sei chegar mais rápido Eu vou mandar o cara como secundário Ele não iria salvar ela Se ele tem noção Se ele acha que a polícia vai salvar A prioridade é aquilo que ele acredita Que é o melhor pra Gotham Não o interesse pessoal do Bruce Wayne Vamos lá, Roberto Aí a gente entra naquele negócio Que a gente falou de construção de personagem Eu acho que dentro do cerne do personagem No universo dos filmes do Nolan Aquilo faz sentido É exatamente isso O Bruce do Nolan Até o motivo dele confiar no Dante Tudo É todo um plano Pro Dante salvar Gotham Gotham não precisar mais do Batman E ele poder ficar com a Ranger Exato E a gente tá falando de um universo Que ele se conclui Com o Batman desistindo de ser Batman Pra ir morar na França Com a mulher gato Sabe? É o final merda É o Batman dos quadrinhos É outro Batman A única cena de Dark Knight Rises Que eu lembro é a Talia morrendo O final de Dark Knight Rises É tipo assim Sabe quando você vê Senhor dos Anéis E você acha que o filme não acaba nunca Porque tem 10 finais O Dark Knight Rises é tipo isso Só que a cada final Você morre um pouco O problema é a Talia morrendo Que é horrível A pior morte é do cinema A pior morte é do cinema Meu Deus Explode a bomba Aí beleza Acabou o filme Aí eu não se foco Uma pessoa Uma pessoa Consertou isso aqui Quem? Bruce Wayne Meu Deus Ele está vivo Aí corta pro cara Que é o Robin Ah seu nome do meio é lindo Qual é? Robin? Ah meu Deus Que merda Aí corta pra França O Alfred olhando Aí porra ele vai ver o Bruce né Ele vai sorrir Aí corta e mostra o Bruce Vai tomar no cudo Porra E no meio disso tem o Robin Chegando na Batcaverna E descobrindo tudo Aquela Batcaverna Que ele montou É porque o Alfred Não vendeu aquela bosta né Ele viajou e deixou lá Sem caseiro Sem porra nenhuma A mansão virou um orfanato Presta atenção no filme porra Ah meu irmão Mas se não tem criança Nessa porra É uma fábrica de Robin Os moleque que iam achar Essa mansão ia estar Só fidget spinner Só vídeo de amoeba Só youtuber Meu amigo Criança descobre tudo cara Você deixa a porra da mansão Encher de criança A ideia imbecil De ter a mansão A caverna embaixo Do orfanato Também acho imbecil Nossa Ia ter criança pilotando Batmóvel Aquela coisa que a gente já falou Da Batcaverna Há sido construída Sei lá quando né Porque a mansão Wayne explode E aí o Batman vai morar lá No edifício Wayne No segundo Não Se aposenta Então pra que ele construiu Se ele já não era mais Batman É Exatamente Não tem o porquê Trama Mas vamos lá Batman é um assassino galera É disso que a gente tá falando É que a ideia do Batman assassino É tão errada que a gente falar de outras coisas Porque não faz sentido Isso é verdade Mas só um pés A gente tá falando do Frank Miller Antes do Dark Knight dele E que ele construiu o personagem Porque ele sabia de todas as coisas Enfim Mas e o All Star Batman e Robin Ele mata um monte de galera também lá também Aí é o Frank Miller se divertindo Fazendo qualquer merda né Aí ele tava caro É o Frank Miller Já na época que ele merecia eutanásia já Isso foi pós Holy Terror né Aquela aposentadoria que você fala Frank Miller Toma aqui uma bonificação Pra você se aposentar logo Não Bota ele numa casa da Flórida Mas eu não quero ir pra Flórida Você vai ficar aí sim vovô Senão eu vou tirar a sua dentadura Deu branco agora All Star foi antes ou depois de Holy Terror Foi mais ou menos a mesma época Foi mais ou menos a mesma época Não foi antes Então Holy Terror ele tinha planejado Na época do Cavaleiro das Travas 2 né Que ele demorou pra publicar Era pra ter sido uma história do Batman né Aquela merda É Mas você vê e lê É o Batman Ele só tirou os chifrinhos né Sim Cara aquilo vendeu tão bem Custa uma nota né O Gibi Acho que uns 70 pau né É porque A encadernação parece ser de 300 cara Os caras lançaram como se fosse material de luxo Nossa Aí pegou muita gente Mas cara eu não peguei pra ler essa história Dizem que a coisa mais divertida dessa história É você ficar vendo o que que ele teve que mudar Pra não ser o Batman Parece que tem até uma mulher gato Que ele apagou as orelhinhas Era o Batman e a mulher Mulher gato contra a Al-Qaeda Ah Ele vai fazer seu perguinho no mundo Meu Deus O que me lembra falando de construção do personagem Segundo esse lance do Batman contra a Al-Qaeda Que Deus tenha a alma do Frank Miller Porque hoje em dia já não é mais o Frank Miller né Pelo menos a alma não tá lá Então o Batman pode matar ele Porque ele não tem mais alma É verdade Eu aposto o Batman matar A gente definiu né A regra de matar do Batman Se não tiver alma pode matar liberar A construção do De outro personagem E nesse É um completo oposto É um cara que mata mesmo É o Justiceiro E durante a fase Logo no início Que o Justiceiro passou pro selo Max Da Marvel O Microchip né O parceiro dele da época de 70, 80 Volta Ajuda a caçar o Frank Castle E aí quando ele consegue capturar Ele fala Cara, essa galera quer te usar Ele queria que o Frank Castle fosse tipo o Rambo Iam jogar ele depois das linhas inimigas E ele ia matar todo mundo Sabe E fazer o serviço pros Estados Unidos E aí tipo Ele fala Você gosta de matar cara Você vai poder matar muito mais gente É É horrível Ele fala isso E essa é a visão Do leitor médio Ou do público que não lê quadrinhos Sobre alguns super heróis Sabe E o Frank Castle fala Não cara Ele mata quem ele acredita Que de fato É uma pessoa ruim Ele virou Eu não vou fazer isso Pro interesse do governo Eu não vou Gerar guerra Pro Estados Unidos Ganhar mais dinheiro Com a indústria de armas Eu não faço isso Entendeu Ele mata as pessoas Porque ele acredita Que ele tá fazendo melhor Entendeu Numa visão totalmente deturpada E louca na cabeça dele Mas ele tá fazendo certo Sim Mas entendeu Tipo Até o personagem que mata Não é simplesmente O justiceiro mata Foda-se Existe uma explicação pra aquilo Entendeu Deturpada da maneira que é E o Garfield sempre adora explorar isso Tanto que tem aquela Aquela mini dele Do selo Max também Do justiceiro no Vietnã Que é fantástica Ele com o Derek Robertson E todo mundo sabe Que o Derek Robertson Se tem violência e putaria É com ele mesmo Ele vai parecer Faz parecer sujo E ele mostra Que desde lá O justiceiro já tinha O senso de justiça dele Que não é o senso Tem que morrer Tipo assim Tem um oficial que fala Cara vocês não vão avançar Por causa disso e disso e disso E que se foda Sabe E aí ele pega e dá um jeito De matar esse oficial Porque ele acha que o oficial tá errado E esse é o justiceiro sabe E tem um final muito interessante Que é meio que um diálogo Do Frank Castle Com a entidade do justiceiro Que é quando ele olha pra esposa Em volta da guerra e ele fala Cara você sabe que esse seu desejo De matar Vai pôr sua família em risco Em algum momento né E aí você finalmente vai poder se libertar E ser o monstro que você é E esse final é fantástico E é uma construção de personagem Eu tô citando É uma construção que leva ele a matar Vamos falar de um exemplo da DC então cara Um exemplo bom Que inclusive tá Aproveitar que tá no hype do filme ainda É a Mulher Maravilha A Mulher Maravilha Ela é uma guerreira da paz e tudo Mas existem histórias Onde ela mata Que faz sentido Assim vamos Vamos deixar de lado Tudo que veio dos novos 52 E toda aquela Aquela bagunça Que é É que nem a gente sempre fala Do Frank Miller né Que gente que pega a cabra das trevas Não entende Mas vamos pegar a fase do Ruka Que a gente igual A gente sempre cita Que é uma fase que eu gosto muito Ela tá ali Ela não mata nenhum criminoso Ela não faz nada disso Mas quando ela é convocada Pelos deuses Pra lutar contra a Medusa Ela mata a Medusa Porque faz parte da construção dela Ela é uma guerreira mitológica Ela tá ali servindo a um deus Quando o Max Lorde Domina a mente do super-homem Ela precisa salvar o mundo E ela vê que a única saída ali É matar o Max Lorde E ela mata o Max Lorde Não é só o fato de ser a única saída Mesmo sendo a única saída Isso afeta a personagem Que ela passa aquele um ano lá Sabático Tem a consequência do que acontece Exatamente E a mesma coisa que acontece Quando o Superman matou o Zod E os outros caras da Na zona fantasma No universo compacto Ele matou E teve consequências E teve consequências Ele enlouqueceu Porque matou o Berniak Aproveitou pra manipular ele Ele ficou exilado no espaço Foram anos de consequência daquilo Aquela morte do O super-homem matando o Zod Na história do Birney É uma coisa um pouco discutível Da polêmica até hoje Não, lá realmente ele matou Porque ele quis matar Porque ele achava Que o cara que devastou O planeta inteiro Merecia morrer Se você for pensar Pelo lado moral do super-homem É pior do que o do Snyder Porque ele chega Ele não chega tipo Precisa salvar essa família Deixa eu matar esse cara Antes que ele mate essa família Não Ele pega o cara Que já fez toda a merda E fala Vou matar todos vocês E mata todos eles Como vingança mesmo Sim Mas né Deixa o super-man de lado um pouco Não, mas o super-man Ele serve como guia moral Pra DC né Assim do que é certo e errado Ele é o escoteirão Tanto que tem Aquela história que o Alamo As duas últimas histórias Que o Alamo escreveu Do pré-crise O que aconteceu com o Homem de Aço Ou o que aconteceu com o Homem do Amanhã Como eu vi o confundindo Que Eu acho que saiu dos dois jeitos aqui É porque O que aconteceu com o Homem do Amanhã É em inglês E em português O que aconteceu com o Homem de Aço Ah Pode ser Que saiu por várias editoras aqui Então vai saber Sim Eu não sei O Vicente é nosso guia É porque aqui Quando saiu a primeira vez Não se costumava chamar o Superman de Homem do Amanhã no Brasil Foi começar nos anos 90 só no Brasil Então acho que foi isso Eu sei que saiu pela Ópera Gráfica Pela Abril Pela Ópera e pela Panini E sempre foi Homem de Aço E a Panini saiu mais de uma vez Saiu na coletânea do Alan Moore E saiu naquele encadernado com o Capadura Isso mesmo Com as duas últimas histórias Para o Homem que tem tudo E o crossover dele com o monstro do Panda Uhum Mas nessa história O Superman mata E eu acho que de uma maneira muito mais mesquinha talvez Do que as outras E ele mesmo vira e fala Eu não posso mais ser o Superman Se o Superman mata Eu não posso mais ser o Superman Sim Ele perde o sentido da missão né E aí ele Ele fica perto da Kriptonita Amarela Que faz ele perder os poderes Que é basicamente a ideia do início do Batman do Futura né Ele pegou numa arma e não pode ser mais o Batman Exato Sim Exatamente Que eu acho interessante que a gente realmente só falou de histórias pré 52 Pré Rebirth e todas essas coisas Porque eu não A única história do Batman que eu li no novo 52 foi o Batman e Robin Eu tentei ler um pouco de Eu li de sei lá metade de Batman e o começo de Detective Comics E era muito ruim mesmo O Batman e Robin não era tão ruim Mas eu não lembro de instância nenhuma onde o Batman tem essas decisões morais de matar ou não matar É É Eu acho que ninguém aqui leu muito do 952 então vai ser difícil É Eu não Eu tô Ele tem a mesma coisa Mas o Batman e Robin tem muito disso na história por causa do negócio da Cassandra e do David caindo Batman e do 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 Batman No Batman e do Batman tem todo o negócio de ele tentando fazer o Damien não matar Tem toda uma história do Damien matando alguém E ele tentando explicar pra ele que não, não é isso que a gente faz Até um mês atrás O Damien tava obedecendo Aliás, é outro momento importante que a gente falou É tão importante ele não matar não é só por causa do Jason Todd É até pela relação dele com o Damien Sim Esse conflito O filho do Batman é um psicopata Tem esse conflito Se o Batman matasse ele ia falar Parabéns filhão Nos filmes do Burton ele chega a matar alguém? Coringa Ele mata naquela estilo Ele mata bastante Ele mata bastante Morre mas não se dá muito trabalho de mostrar que ele matou ele, entendeu? Ele joga explosivo bem no capã É verdade É bem na cara Dinamite Ele joga dinamite na calça do cara Foda E ainda é engraçado Ele joga dinamite no cara e dá risada É, sabe Sorrisinho Ele joga o cara da torre lá Da torre que depois o Coringa cai também Uhum Ele joga no van Ah, é verdade Ele mata bastante gente No programa que a gente fez sobre os filmes do Tim Burton a gente até chega a comentar nisso É verdade E na internet dá pra achar um contador de mortes do Batman nesse filme Nossa, é muito bom esse A internet é algo maravilhoso né cara Ah, muito Ele mata gente pra cacete nesse filme Mata, mata Nos dois Principalmente no primeiro Sim, sim, sim O primeiro mais É verdade É verdade Lembrando agora Ainda mais que depois desse vídeo do contador Eu realmente lembrei que ele mata pra cacete É aquele máximo de quando a galera faz filme cagando pras coisas que eles criam né O Batman é um ser que não gosta de armas ou da morte E mata nego pra caralho É que nem Rambo Que os caras falam que durante o período que ele ficou no Vietnã Geralmente um ano ele matou tipo 45 pessoas E do Rambo 2 sozinho ele mata 57 Foda-se né Então, eu entendo porque que tanta gente acha que o Batman mata Quando vê os filmes novos Fala, não, mas o Batman sempre matou Eles não são adultos Acho que só os do Schumacher e olha lá Ele mata duas caras Ele joga as moedas pra ele cair Sim Acho que até no Schumacher ele não tá nem aí pra isso Mas é isso, sabe O Batman no imaginário popular que é basicamente os filmes Pra quem não é nerd, pra quem não assistiu os desenhos animados dos anos 90 O Batman é o Batman dos filmes É um personagem de cinema e de tempos em tempos tem um filme novo Uhum Resumindo, os filmes cagam o Batman Exatamente Sabe o que que eu imagino que deve ter uma indignação Quem deve ter uma indignação parecida deve ser fã de James Bond e dos livros Três pessoas É então É um nicho menor ainda Mas pra quem curte cinema e não curte quadrinhos Fã de Batman dos quadrinhos também são três pessoas Não tô nem aí Mas aí volta naquilo que a Paloma falou em relação até aos filmes da Marvel Como ela não lê Marvel Sendo um filme bom Tá ótimo Exato Mas é isso, sabe Tipo no imaginário popular No que o pessoal gosta de falar O inconsciente coletivo O Batman mata Ele não tá nem aí Ele joga Mas tipo assim Vocês falam que Que essa é o que a Paloma vai pra ver filme da Marvel Mas a gente vai também Tanto que a gente ignora essas mostras dos filmes do Batman Porque os filmes do Batman são divertidos Sabe É tipo assim Porque a gente aceita o plano merda do Zemo Porque Guerra Civil é divertido, cara É, mas aí a questão que a gente até falou antes É, tem um roteiro e o filme ele é divertido É um filme bom O filme tem que te envolver o bastante Pra você não se importar com os defeitos deles Exatamente Todos os filmes tem defeito pra caralho Se você parar pra analisar friamente Não, o Cavaleiro das Trevas tem O plano do Coringa Tipo assim Ninguém viu aquela porra daquele ônibus saindo do banco Não, o Cavaleiro das Trevas É um filme que ele é tão bem dirigido Que você não percebe que a história não faz o menor sentido Tem uma história que a gente pode comentar Praticamente todo mundo aqui vai negar Vai falar e tudo mais Mas da parte de piada mortal, né? De que supostamente O Batman mata o Coringa Não sei o que, blá 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 Ah, interpretação Ninguém sabe o que realmente aconteceu no final de piada mortal Exato, exato A gente criou no Moore, sabe, na real O Moore não sabia como terminar a história e parou ali Ah, o Moore vive chapado, bicho Ele faz essas porras Eu não fiz porra nenhuma disso aí, não O que o Brett Morrison falou é tudo mentira Mas se você coloca Vezes que o Batman mata Certeza que vai aparecer Uma lista de algum site aí Que eu não vou comentar o nome, né? Pra que tenha essa listinha com a piada mortal Sim, sim É que a piada mortal é aquele final dúbio Que a gente já falou Que tem teorias loucas Sim Não é dúbio porra nenhuma Não é dúbio Mas as pessoas gostaram de criar uma teoria É Eu acho engraçado Tem uma coisa que eu Na moral, vamos ser sinceros Não são as pessoas que criam teoria É o Moore que fica batendo punheta Porque o Moore escreve Aí ele joga essas teorias em entrevista Aí o fórum de coisa nerd pira em cima disso, né? Não, o Moore falou que o Rocha é gay Não, o Moore falou que o Batman mata No final da piada mortal Ah, o Moore não sei o que Só porque ele nunca vai ser o Alan Moore, né? O Alan Moore tá pouco se falando aí Exato O Morrison fica O Morrison aí é fã Você já virou o Alan Moore falando do Morrison? Não Uma vez eu vi uma entrevista com o Alan Moore Fala que o Grant Morrison É como se ficasse uma pessoa na porta da sua casa Batendo punheta Tem o dia inteiro E não aguenta mais o Morrison Cara, mas é tipo isso, né, cara? O Morrison, ele faz Ele referencia pra caralho Ele se auto-referencia pra caralho E referencia o Morrison pra caralho Eu tenho quase certeza que Quando o Morrison tava escrevendo Batman Existe algum quadrinho de Watch Algum poster Alguma coisa assim na baixa de cara É Vamos fazer uma rodada de encerramento então Porque a gente já tá saindo do assunto Já de tudo que acabou Eu entendo Entre muitas aspas de morcego O porquê Alguém acha que o Batman deveria matar Mas Isso Não só mudaria Toda a construção do personagem Exato Como mudaria Toda a relação que ele tem Com qualquer vilão, cara Porque não é tipo Só o Coringa Tipo, o Coringa Faz um negócio Consegue fugir Digamos que ele matasse E o Batman não consegue matar Bicho, o Batman já tinha metido Um tiro de doze na cara do Pinguim Na cara do Chará Não ia matar galeria de vilão, caralho Não ia Não ia até mesmo Não sei A primeira história do Coringa Não sei se vocês estão ligados A primeira história do Coringa Foi pensada pro Coringa morrer no final Mas todas as histórias do Coringa Nos primeiros anos Dava a entender que ele morria no final E depois ele voltava É, não Mas a primeira história Na verdade assim A última página Eles mudaram Antes da publicação Então se você pega Eu tava com ela na mão agora Mas é basicamente o seguinte O Batman e o Robin estão lá brigando com o Coringa Aí o Robin dá uma porrada na cara do Coringa E ele cai de um penhasco Que é basicamente como todos os vilões do Batman ou o Rio na época Aí o Batman pega o Coringa no ar Bem no estilo do filme do Nolan mesmo Pega ele no ar e fala assim Não, você é um prêmio bom demais Para deixar você acabar desse jeito Nossa, que diabo horrível Nossa, que diabo horrível E aí ele vai preso É bem forçado pra isso, sabe? Olha, quer dizer Você é um prêmio muito valioso para se perder Você deu as cartas pela última vez, Coringa Para finalizar com toda a força do Batman Nossa E é isso aí Eu tô agargalhada É, no final O último quadro é o Coringa preso Falando assim Ah, um dia eu vou sair Um dia o Coringa ainda vai rir por último Nossa O meu argumento em relação ao Batman matar ou não assim É que é um bom tipo de história para coisas fora de cronologia A gente não tá acostumado a ver o Batman matando pessoas em quadrinhos É, é legal exatamente Porque é uma quebra forte, né? Sim, então você pega algum Elseworlds Alguma coisa que é tipo Algum, sei lá Uma graphic novel especial, sei lá Ele vai lá e mata o Coringa no fim da história Você fala, ah, ok Sabe, tipo Para essa história que é fora de cronologia Que não é canon, sabe? Não faz sentido, né? Sim É, mas é legal exatamente por isso Porque você não espera o Batman matando Aí quando você vê uma realidade onde o Batman mata Você fala, opa Espera aí, isso aqui é diferente Você já teve tanta realidade assim Que nem isso mais tem efeito lá É, isso é só falar Eu vou falar Para mim Quem argumenta que o Batman deveria matar no cânone Sabe, que o Batman deveria ser atualizado e tal Eu acho que é na mesma linha da galera Que não gosta do super-homem Porque ele é muito escoteirão Sim, é a mesma coisa Eu acho que ele deveria mudar Com certeza Não, tem A graça dele é essa Se você muda é outro personagem Existem um milhão de versões É, então Eu acho que pessoas assim Tem que ter uma coisa Se ele não gosta de um personagem que não mata Leia um personagem que mata Não precisa mudar o personagem Para ficar É a mesma coisa Que o cara vai para a Transformers E fala, ah, mas eu não gostei Desses robôs virando carro Cara Por que você entrou na sala de cinema? É bem isso Aliás, lembrei de uma história que o Batman mata Olha só Eu acho que fui pela ópera gráfica Naqueles lendas do Cavaleiro das Trevas Que era tipo um conto do Batman Só que de outra editora Que tem uma história que é um crossover com o Deadman Com o desafiador Uhum E de repente o Batman mata uma galera Ele entra num lugar e chacina geral Possuído E aí Então, aí o Batman começa a ser procurado Porque existem todas as evidências de que foi ele E aí a história é sobre um fantasma Que possuiu ele Tipo um vilão do desafiador Que possuiu ele E fez ele fazer tudo isso Bicho E o Batman fica puto Ele primeiro Ele sai de si Tanto que ele quer Ele convoca Ele invoca lá o desafiador Faz um ritual meio Magia negra ali Para invocar ele Achando que foi ele que fez isso Sabe É meio Caralho Onde você está? Um ritual meu assim É muito maluco essa história Mas é isso É outra dessas histórias Que trabalham com Tem muita história que trabalha Com esse dilema do Batman De que tipo Matar para ele é o pior A pior coisa que poderia acontecer É um dia ele chegar nesse limite Tipo o Batman É usado tantas vezes Porque é tipo Um dos pilares sobre o Bart Sim Sim Então o que vocês acham? Agora eu vou concluindo O que vocês acham? O Batman deve matar ou não? Não Os Snyder Os Snyder Só se fosse o Carlos Matar o Carlos Ah Ele pode me matar também Se ele quiser Os Snyder Podem matar os dois e os Snyder O pessoal está suicida aqui hoje Me suicidando inclusive O programa do suicida já foi É É Não então Se ele Na cronologia original No canal normal dele não Quer fazer um filme Quer fazer um desenho Universo alternativo Se o que for Não me importa Sim O Thomas Wayne e Batman Matava? Matava Ele matou o Zoom Ele só não matava a Coringa Porque era a esposa dele O resto ele matava Eu não sei porque eu não li Flashpoint Porque eu acho uma ideia tão chata Mas a mensagem do Thomas É muito boa Eu li pra me despedir da DC Teve um encontro agora Do Bruce Wayne no Rebirth Com esse Com o Thomas Wayne e Batman Sim Pra quem está lendo Só as publicações nacionais Dá uma pulada aí Uns 10 minutos No programa Ele encontra o Thomas Wayne Ele encontra o Thomas Wayne E aí tem esse negócio Eles brincam com esse negócio Do Bruce não aceitar Que o Thomas use uma arma E mate Eles dão uma trabalhada nisso É bem interessante É bem interessante A gente chega A meio a conclusão Que o Bruce Wayne Não mata né cara É o Bruce Wayne Não mata É porque Tem vários Batman Tipo assim E o Dick Grayson Também dificilmente mataria Mas Qualquer outro A gente não mata também Não mata Ou matou alguém Não sei O Asanoturno matou o Coringa Uma vez Aí reanimaram o Coringa Logo em seguida Ah aquela saga Que a Panini pulou né É a Les Laus Que é uma bosta mesmo E tá tendo Uma Ministerial The World Agora que lhe mata Tudo que é meta-humano Ah sim É verdade Mas meta-humano não é nem gente Leão da Proherde Da DC Seu pai não te criou Pra ser meta-humano Vamos concluir então Com o Jabaz já Bora Vamos começar pela nossa convidada Paloma Barreto Não sei se você está fazendo Algum projeto Que queira divulgar agora Paloma Hum Não Não E ai você vai continuar desenhando Eu vou te perguntar isso Eu vi outro dia você colocando no Facebook Os desenhos antigos E cadê Cadê? Tá desenhando? Parou de desenhar? Faz alguns meses que eu não desenho nada Acho que a última coisa grande que eu desenho Foi aquele deadshot do Do esquadrão Mas tipo Nada Daquele jeito Desenhei de novo Desenhei uns negócios de Naruto Tipo uns meses atrás Mas foi isso ai Fica aqui nosso incentivo Pra você voltar a desenhar Porque tá muito foda esses desenhos Que você fez Desenhe o Boruto Desenhe um Boruto que eu coloco no meu avatar Boruto é o novo 52 de Naruto Exato Exato Como se Naruto já não fosse ruim o suficiente Sacanagem Roberto Seu Jabasso É pra quem gosta de me ouvir falando merda aqui Também falo merda em outros locais Na minha especialidade Você pode me encontrar lá no Youtube.com Barra Hora Suave Vídeos semanais A gente tá tentando ampliar aí A quantidade de vídeos por semana Também na página do Facebook Facebook.com Barra Hora Suave Vicente Seu Jabasso Bom No site Mundo Comics Fala de Batman, Superman, Homem de Ferro De toda essa porra toda De quadrinhos, cinema, série A gente tá no Facebook também Com a página facebook.com Barra site Mundo Comics A coluna Cantinho do Harold tá meio parada Lá no Mansão Ele Mas logo volta com mais coisa O Top 5 Também Até que esse eu mexi ultimamente E que mais E a revista Mundo dos Super-Heróis A coleção Mundo Nerd E publicações afim Da Editora Europa Muito bom Nossa, me sentiu até mal Por não fazer nada E esqueci do Instagram Underline Mundo Comics Muito bom Aproveitando então a deixa André, quais são as redes sociais do Mansão Wayne Pra quem quiser acessar? Se você quer acessar a gente Você pode entrar em Arroba Mansão Underline O Wayne no Twitter E também no facebook.com Barra Mansão Wayne Podcast Sempre com bastante interação Vários posts por dia Tem bastante coisa Chama a gente lá Paga um suco pra gente E visita o nosso site Que tem bastante coisa Não é não Carlos? É isso aí Nuno Se você quiser conhecer todo o conteúdo Do Mansão Wayne É no Mansão Wayne .com.br É lá que a gente coloca colunas É lá que a gente coloca Às vezes algumas notícias comentadas Os podcasts sempre estão lá Então se você quiser ouvir Um podcast antigo Entra lá na seção podcasts Dá uma fuçada Tem bastante coisa E como eu sempre digo Tem uma flechinha no canto Aliás tem duas coisas No cantinho do site Tem uma lupa E duas flechinhas entrelaçadas Se você gosta de algum personagem Do Batman Ou algum autor Clica na lupa Digita o nome Dá uma busca Que provavelmente tem alguma coluna Algum texto Que a gente falou sobre ele E se você só quer Curtir alguma coisa relacionada ao morcego Clica na flechinha do lado Que vai abrir alguma coisa aleatória Quem sabe você não encontra Alguma coisa bacana Então é isso Valeu pela audiência galera E a gente se vê daqui a duas semanas No próximo podcast Mansão Wayne Falou Falou Tchau